Meu nome é Nilson, estou falando de Nova Iorque, queria só dar uma atualização na nossa situação. A gente está de quarentena desde o dia 16 de março e o governador anunciou que a quarentena continua no mínimo até o dia 15 de maio, o que vai completar dois meses de quarentena, onde praticamente todos os negócios estão fechados, a não ser que seja um serviço emergencial, como hospital, farmácias, restaurantes só estão abertos para entrega, ninguém pode sair para comer fora, as academias estão fechadas do mesmo jeito, a única forma de reabrir o comércio parcialmente é quando completar 14 dias de declínio de todos os índices, sejam de mortes, de novos infectados e de hospitalizações também. Em Nova Iorque nós não conseguimos ainda atingir essa meta, a gente acabou de chegar no que se acredita ser um achatamento daquela curva que todo mundo fala, mas ela está se achatando de um nível muito alto ainda. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos são cerca de 760 mil casos, destes, 250 mil são em Nova Iorque, onde é o lugar mais infectado, mais de 24 mil mortes no país todo e em Nova Iorque sozinho são quase, aliás, 40 mil mortes no país no total e dessas, 18 mil só no estado de Nova Iorque. Alguns estados como Texas e outros mais no meio do país estão pensando em abrir mais cedo, mas aqui ainda é uma meta um pouco distante. O governo tem feito o máximo para disponibilizar recursos para a população, seja na forma de equipamento para os hospitais ou na forma de estímulo financeiro para quem não tem condição de trabalhar em casa, que possa também receber. Se tiver alguma outra pergunta, eu estou livre praticamente o dia inteiro, então me manda uma mensagem ou às vezes a gente pode até fazer uma entrevista e vocês podem me perguntar tudo o que quiser, seja das escolas que estão dando aula online, os passos que o governo estão dando, o tempo agora que é primavera, está esquentando um pouco, e, mas é isso, vamos ficar quieto, fique em casa, porque enquanto não tiver uma vacina, a vida não vai voltar ao normal. Essa doença, ela mata muito, ela mata muito idoso e gente que já tem algum outro problema de saúde, esses devem ficar muito isolados e os outros devem ficar em casa para não correr o risco de ser um transmissor da doença. O Sanarelli me fez uma pergunta interessante sobre a situação dos brasileiros nos Estados Unidos, especialmente em Nova York e em Nova Jersey, onde uma concentração muito grande de imigrantes existe. Bom, essa questão a gente pode explicar de duas partes, uma sendo a situação dos imigrantes ilegais e a outra dos imigrantes ilegais nesse país. A situação dos ilegais se encontra um pouco mais preocupante, porque eles não têm acesso aos estímulos financeiros que foram promovidos pelo governo americano. Estes imigrantes, se não têm nenhum tipo de poupança, eles são praticamente obrigados a viver de doações, já que não existe uma outra forma de renda. Uma vez que a economia está praticamente parada, ninguém consegue trabalhar. Alguns estabelecimentos americanos e principalmente de imigrantes estão oferecendo bastante ajuda para aqueles que não têm condições de se sustentar. A Prefeitura de Nova York, por ser uma cidade que ajuda bastante o imigrante, tanto aquele ilegal quanto ilegal, tem feito um trabalho bem interessante. Apesar das escolas estarem fechadas, a Prefeitura de Nova York disponibiliza café da manhã, almoço e janta para qualquer família que for até a escola e buscar essa comida. Vai só uma vez no dia e traz refeições para todo mundo na casa, todo dia. A situação do imigrante ilegal é um pouco mais confortável, porque o mês passado o governo americano aprovou uma lei que envia dinheiro diretamente para o cidadão americano e para imigrantes que estejam legais neste país. Pessoas que recebem até 75 mil dólares por ano têm direito a um cheque de 1.200 dólares. Várias famílias já receberam esse cheque e outras ainda estão por receber, mas eu acredito que um terço ou mais da metade da população tenha direito a esse cheque do governo. Crianças recebem um cheque de 500 dólares, então, numa família onde são pai e mãe, seriam 1.200 cada um, mais 500 dólares por criança, que daria um total de 3.400 dólares ao mês. Isso, de certa forma, ajuda aquela família a aliviar um pouco as contas e ficar mais em casa, que esse é o objetivo, né? Dar uma ajuda financeira para que toda a população, principalmente aquela que não tem como trabalhar de casa, consiga sustentar a família e não passar fome. Então, a situação do brasileiro e dos imigrantes são essas. A situação não é fácil, mas a solidariedade do povo aqui está sendo bem interessante. O pessoal tem se ajudado uns aos outros e a gente espera que isso passe logo. Bom, pessoal, a última pergunta que o Sanarelli me fez foi no que diz respeito à minha opinião em particular, por estar morando nos Estados Unidos, uma potência mundial, a maior economia do mundo. E eu queria dizer para vocês, brasileiros, que mesmo tendo todas essas vantagens, isso não nos deixa imune ao problema. A diferença é que os Estados Unidos, assim como outros países de primeiro mundo, têm enfrentado o problema de forma muito séria e têm recursos para isso, né? Essa, na minha opinião, é a grande diferença. Países subdesenvolvidos têm uma dificuldade enorme em enfrentar a crise porque faltam recursos. Nos Estados Unidos, por maior que seja a nossa taxa de mortalidade ainda, devido ao corona, ninguém morreu por falta de leito ou por falta de ventilador. A amostra disso é que ontem o governo anunciou que está disponibilizando vários desses equipamentos para o México e que pretende disponibilizar para todos os países do mundo na medida em que o nosso problema fica menor. Outra coisa que os Estados Unidos têm uma vantagem é o controle da economia, né? Ter uma moeda tão forte e aceita no mundo inteiro disponibiliza o governo americano a fazer a moeda, né? Distribuir e depois, quando a economia estiver normalizada, ele recolhe e paga a dívida que fez. Outros países que já são bastante endividados não têm esse poder. Então, fica uma faca de dois gumes, né? Abre a economia e deixa o povo morrer de coronavírus ou previne que o povo morra de coronavírus em detrimento da economia. Na minha opinião, embora seja uma faca de dois gumes, não há uma saída, nesse momento, que não passe pelo fechamento do comércio. Não dá para abrir um comércio e pensar que o vírus só afeta uma pequena parte da população. A verdade é que o vírus se transmite muito rápido. Ele vai infectar muita gente. Essas pessoas vão correr para o hospital. O hospital não vai conseguir socorrer todo mundo e o pessoal vai começar a morrer fora do hospital, como aconteceu na Itália, como aconteceu no Japão. E, por mais que o pessoal continue morrendo, o vírus não vai parar. O vírus só vai parar quando tiver uma vacina. Até então, o que a gente pode fazer é diminuir a velocidade com que o vírus se propaga. E isso, até o momento, a gente só encontrou uma forma, que é a tal do isolamento social. Então, mesmo quando o comércio começar a abrir, o isolamento social ainda vai existir. Pode se acostumar a ver pessoas usando máscara por uns dois anos, no mínimo. Quando for para a academia, eu já sei que eu vou ter que fazer de tudo para convencer o meu cliente de que a academia é um lugar seguro. Para a minha academia funcionar, eu vou ter que aumentar o espaço entre as máquinas, de repente retirar umas máquinas. Talvez eu vou ter um controle maior de quantas pessoas podem entrar na minha academia por hora. Aumentar o funcionário da limpeza, dar mais horas, contratar mais pessoas. Ou seja, a vida não vai ser a mesma. Para aqueles que ainda não se deram conta de quão sério é essa história, eu vou dar só um exemplo. Mesmo os Estados Unidos sendo hospital para todo mundo, leito para todo mundo, ventilador para todo mundo, 40 mil pessoas já morreram. A estimativa, mês passado, era que no mínimo 100 mil pessoas morreriam com o isolamento social. Sem isolamento social, de um a dois milhões de pessoas poderiam morrer nos Estados Unidos dentro de um ano. Vocês já viram na televisão que morrem em média 1.500, 2.000 pessoas todo dia. Até agora eu conheço duas pessoas que faleceram com o vírus. Uma de 93 anos, outra de 33 anos, que tinha problemas respiratórios. A notícia triste, apesar da morte, é que nesses casos, a pessoa entra no hospital. Se ela vem a óbito, o familiar ou a família não tem direito a ver o ente querido e também não tem direito a fazer o sepultamento. É tudo feito pelo governo. Não há caixões para todo mundo. Então, tem muita gente sendo enterrada em cova comunitária, porque tem que enterrar rápido. tem uma fila enorme no necrotério, que se chama, no crematório. Uma fila enorme no crematório intercomunitário. e isso, para mim, é a parte mais...